A notícia saiu hoje no esporte, depois todos os meios aqui foram confirmando e ampliando e tal, é que Messi e Barcelona chegaram a um acordo para renovação de contrato, vai ser um contrato, segundo estão noticiando, de cinco anos, que ele pode ou não ficar cinco anos, porque ele já tem 34, você tem um contrato até 39, é difícil imaginar o Messi jogando até 39 anos. Então ele deve jogar aqui dois anos, depois o desejo dele, segundo ele próprio, é jogar nos Estados Unidos. Então depois disso ele deve ir para os Estados Unidos e virar um embaixador do Barcelona, fazer trabalho institucional para o Barcelona, levar a marca do Barça para um mercado muito importante, como os Estados Unidos e tal, então por isso cinco anos de contrato. Falam também de uma redução salarial de 50%, mas teria aceitado reduzir 50% do salário e só não é oficial ainda, segundo disseram aqui, porque tem que passar o contrato para a La Liga, para a La Liga entender se está tudo dentro dos parâmetros econômicos, financeiros, o percleto financeiro que existe na Espanha, para ele ser inscrito. Uma fonte do Barcelona, a única coisa que me disse é que não vai ser oficial essa semana. Mas ela não negou todo o resto. Eu só disse que essa semana não vai ser oficial. Então, aparentemente é por aí mesmo. E não sei se esse trâmite de La Liga demora tanto assim. Eu interpreto que é um anúncio muito grande para o Barcelona fazer com o presidente aqui e o Messi em Rosário. Eu acho que eles querem fazer quando o Messi voltar para cá, tirar uma foto com a camisa do Barcelona, abraçado com o João na porta. Esse tipo de coisa. Eu imagino que a coisa vai por aí. A única informação que eu tenho é que essa semana não vai ser. Então, torcedores, calma. Está tudo resolvido, aparentemente. Não tem mais problemas. E vai ser oficial quando ele chegar aqui. Então, vamos esperar. Tem relação esses cinco anos de contrato com dar uma mitigada no salário do Messi ao longo desses cinco anos, em vez de concentrar em dois, para entrar nas regras da La Liga? E para entrar nas regras do próprio Barcelona, que não tem de onde tirar dinheiro para pagar ao Messi um ano de salário dele normal. Se você for imaginar, é como se o que ele fosse receber em dois, ele vai receber em cinco. Então, e como ele está reduzindo a metade, é basicamente como se ele fosse ganhar o mesmo salário que ele já ganha, só que ao invés de dois anos, é em cinco anos. Depois sai para fazer trabalho institucional, cai entre nós. Estão falando que ele vai receber 40 milhões de euros por mês. Para fazer trabalho institucional nos Estados Unidos, ganha 40 milhões de euros por mês? Por ano, perdão, por ano? Não existe isso, né? Um trabalho institucional que vale é 40 milhões de euros. Então, é claro que é para o Barcelona pagar ele a prazo e não pagar a vista. É para pagar a prazo, para diluir e tal, o que ele vai ganhar nesses cinco anos. Uma coisa que eu sei, Fred, que é sado, é o seguinte. Existem outros clubes, todo mundo sabe qual, que pagaria muito, muito, muito mais do que o Barcelona para pagar. O que me disseram é isso, que o que outro clube gostaria de pagar, caso o Messi quisesse se transferir, não está nem perto do que o Barcelona vai pagar para ele. Então, ele não está ficando em causa de dinheiro, vai receber metade, mais tempo vai receber metade. E talvez até o time deste outro clube seja melhor. Então, talvez não seja nem projeto esportivo, nem dinheiro. Acho que ele está ficando por amor à camisa mesmo, porque é a casa dele, não quer sair. Se o Barcelona tem ou não mais time do que outros da Europa é outra discussão, mas, por dinheiro, o que me falaram é. Outro pagaria muito, muito, muito mais. O Barcelona não ia chegar nem perto do que eu oferecer para ele. E ele não quis nem ouvir. Tchau. Ok.